O que se espera de uma nação? Pano de prato ou dental, escolho o mais caro que eu quero ver O cama, na cama do patrão me chama, me chama de negão, paga, paga Salário de bufão, mas come, porque a população não come Não come, não come, não come O que se espera de uma nação? Que o herói é a televisão, que passa todos os seus meses mal Melhora tudo no carnaval Dá pra brincar, dá pra comemorar, só não sabe muito bem porquê Entrou de cara na realidade, na quarta-feira que eu quero ver Na quarta-feira volta pra realidade, que arde Acaba comemoração, apaga a televisão pra não gastar eletricidade Como na cinderela, carruagem volta a ser abóbora Na favela o carro alemólico some e volta as sobras Sobra de feira, sobra de terra, sobra de chão Sobra de lama, sobra de bala perdida e sobra de comida Pra mucama, mucama que nada exclama, que não reclama, que não se inflama Sacama, beijo na vela, cojo na tela, todo mundo ama Todo mundo, mas na vida real todo mundo se odeia E ódio gera ódio, um sobe no pódio, outro serve a ceia Ceia no natal, eu estou no carnaval Com cama, deitando na cama, beijinho, beijinho, papau, tchau Eu só vou te usar, você não é nada pra mim Já temos outra pra botar no seu lugar Filipe Pim Abracadabra é como mágica, mas não é abra de sábado Porque aqui as portas só se fecham, bum É menos uma oportunidade Não é só a quarta-feira que é de cinza Na verdade é a semana inteira, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda E o povo no cama continua sorrindo, levando nas coxas, levando na bunda Mas não faz mal, porque depois melhora tudo No carnaval No cama Na cama do patrão me chama Me chama de negão pra pagar Salário de bufão, mas come Pois come Porque a população não come 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 Não come